O que é o sistema partidário? Temos reformas de regimento, que também afetam a nossa condução política, que é mais uma questão interna das casas, sobretudo legislativas, e, eventualmente, temos reformas do sistema. Eu diria que essa seria a última etapa. Então, é um processo aqui longo. Claro que, durante esse primeiro ano, queremos só abordar a primeira etapa. Se tivermos sucesso nisso, acho que já estaríamos fazendo um grande trabalho para o Brasil. Mas eu acredito que, ao decorrer do mandato, essa subcomissão seja reinstalada e a gente consiga abordar as outras etapas do processo. E aí E aí E aí E aí E aí